Olá! Tudo jóia com você? Tudo bacana? Todos os dias eu recebo depoimento do pessoal que faz o curso online de vigia e de porteiro falando que fez o curso e conseguiu o trabalho. Eu fico muito feliz. Todos os dias mesmo. Hoje a Vestical Treinamentos tem a honra de ser a maior escola de formação de vigia e porteiro do Brasil. Nós vendemos dezenas de cursos todos os dias. E hoje, por uma estatística bem rápida, 70% a 80% dos que fazem o curso conseguem trabalho. Pois essa atividade tem emprego em qualquer lugar, em qualquer região, necessita de um vigia, necessita de um porteiro. Agora, o que não falta é pessoas desqualificadas, querendo trabalhar, mas não tem a qualificação. E o nosso curso online, ele vem para atender essa demanda do mercado. Se você está procurando emprego, você primeiro tem que se tornar um especialista naquilo que você está procurando. As pessoas, normalmente, têm aquela máxima. O que você sabe fazer? As pessoas respondem, não, de tudo eu faço pouco. Essa é a pior declaração. Todos que fazem tudo um pouco não fazem nada com excelência. Qual que é a sua profissão? Não, eu faço bico. Qual que é o bico que você faz? Qual que é a sua profissão hoje? Então, se você está procurando uma profissão, você tem que se especializar nessa profissão. E não basta só falar que sabe, você tem que comprovar. Como que você comprova? Através de um certificado. Como que o engenheiro se torna engenheiro? Só fazendo a faculdade? Não, no final da faculdade ele tem que ter um papel chamado certificado. O médico, o arquiteto. Isso também é nos dias de hoje, nas nossas profissões diversas. Se você hoje parar numa blitz e o policial perguntar assim, você é motorista? Você vai dizer, sim eu sou, eu sei dirigir, dirijo desde novinho. A pergunta em seguida será, cadê sua habilitação? Cadê o papel para comprovar? A vida é assim. A vida é feita de documentos. Então, se você hoje é um porteiro, está trabalhando, mesmo assim não tem uma comprovação profissional, nós da Vestical Treinamentos estamos aqui para te proporcionar essa certificação. E você que quer entrar no mercado de trabalho como vigia e como porteiro, então a hora é essa. O curso é totalmente online. Você pode fazer aqui no conforto do seu celular. Você pode ver através da sua TV Smart, você pode ver em um computador, em um tablet, mas todo mundo hoje tem um celular. Então você pode ver aqui, da mesma forma que você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, você vai ver o curso. É só clicar e ver as videoaulas, igual você está vendo aqui. Ah, eu não entendi. Volta na aula e faz quantas vezes for necessário. E o bom é que tem uma apostila. E essa apostila, ela é sua, toda colorida, bonita, bem explicada, nessa linguagem bem tranquila que qualquer pessoa vai entender. Desde aquela pessoa que não tem escolaridade, porque não há necessidade, a pessoa com quarta série, ensino fundamental, qualquer pessoa pode fazer. Lógico, quanto mais estudo você tiver, com certeza, óbvio, é melhor. Idade, acima de 18 anos. Ah lá, seu filho, seu sobrinho, as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, esse curso é muito válido. Ah, eu já estou com a idade avançada, já estou com 50 anos, 60 anos. Também o porteiro não tem um perfil específico. Mas o que é necessário nos dias de hoje, as coisas mudaram. Antigamente as pessoas não importavam com isso, mas hoje, sim, as empresas dão um valor muito grande para a pessoa que tem um certificado. E o nosso certificado, ele tem um diferencial no mercado, pois é uma escola de renome com quase 20 anos no mercado. Só na área de portaria, nós temos mais de 10 mil porteiros formados. Nós estamos chegando já quase a 11 mil. É isso mesmo. E de profissionais das outras áreas, só a Vestical Treinamento já formou mais de 40 mil profissionais no... eu vou repetir, mais de 40 mil profissionais de diversas áreas. E só na área da portaria e vigia, foram mais de 10 mil que nós estamos quase alcançando os 11 mil. E você quer fazer parte desse time? Quer ter esse certificado? Quer ter um curso online? E o melhor, é o curso, ele é atualizado. Praticamente todas as semanas eu vou jogando novos vídeos. Vídeos novos, vídeos novas chegando e vai te trazendo mais conhecimento, vai te trazendo mais aprendizado. É isso mesmo. É o único curso do Brasil que faz isso. Na área de vigilância, que é na área de vigia e portaria. É o nosso da Vestical Treinamentos. Você pode fazer no conforto aí da sua casa. Ah, mas quanto tempo demora o curso? Como são vídeo-aulas, se você começar a assistir uma atrás da outra, em um dia você termina. São dezenas de vídeos. Mas eu digo o seguinte, faça com calma. Veja 5 vídeos hoje, veja 2 vídeos amanhã, vê 4 vídeos depois de amanhã, vai separando devagarzinho, porque tem que absorver os conhecimentos. Ah, não entendi. Volta lá na segunda aula, volta lá na oitava aula, volta lá na décima primeira aula, falando sobre determinado assunto, como me comportar numa portaria, normas de segurança, procedimentos, legislação. É bem facinho essa linguagem que nós estamos conversando aqui. Inclusive, tem muitas aulas que estão nesse estúdio. É bem bacana. Está vendo quantas pessoas que nós temos no nosso canal hoje, da Vestical Treinamentos? E se você não é inscrito no nosso canal, faça parte já, acompanhe o nosso trabalho. Olha quantos inscritos. Presta atenção. Quase 60 mil. Quase 60 mil. Então, esses seguidores não estão aqui por acaso. A gente sabe que nós temos que vender uma imagem, e essa imagem tem que ser de credibilidade. Então, as pessoas não acompanham o seu trabalho. Olha aí a quantidade de pessoas. Faça parte, inscreva no nosso canal, acione o sininho. Inclusive, ontem eu coloquei uma aula nova. Essa aula nova, ela tem mais de 30 minutos, mais de meia hora de conteúdo, assim, excepcional, fantástico, atualizado. Então, entre nesse 2021 com qualificação, com preparação e com certificado. E esse certificado, se você fizer a aula, amanhã mesmo você pode ter esse certificado. Já pensou? Depois da manhã, você já procurar emprego, colocar no seu currículo que você tem um curso de vigia e vigilante e sair procurando de uma forma precisa. Não, eu vou procurar porque eu sou um profissional de portaria. Hoje eu sou um vigia credenciado. Tenho certificado. Opa, tem outra conotação. O salário é bacana. A maioria trabalha um dia sim, um dia não. É muito joia. Faça agora mesmo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o nosso link, que é o site. Você vai abrir no site e você vai fazer a compra do seu curso. Divide no cartão em até 12 vezes. Faz no boleto à vista. Tem 3 dias para pagar. É bem tranquilo. Só não faz. A gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem. Nós temos que agir. Nós temos que fazer e fazer agora. Não deixa para depois aquilo que você pode fazer agora. Vamos parar de conversa? Vamos lá no site? Vou deixar aqui embaixo agora. E outra coisa. Toda assessoria eu dou através do WhatsApp. Teve dúvida? Como fazer seu currículo? Qual a informação dessa aula? Não estou entendendo isso. É só me chamar no WhatsApp. Esse número aqui. 62, que é o nosso prefixo. Eu estou em Goiânia. 995010160. Vou aguardar para você. Tá bom? Um forte abraço. E que Deus, o Senhor do Universo, ele possa te abençoar ricamente. Não só hoje, mas sempre, sempre e sempre. Um forte abraço.